Hoje foi dia de combate à dengue para os alunos de um colégio particular em Umarama. Logo no início da manhã, as crianças do sexto ano se prepararam com luvas e repelentes para uma atividade que tinha como objetivo alertar e orientar a população sobre os cuidados com o mosquito Aedes aegypti. É uma mobilização para tentar atrair o maior número de pessoas para o combate à dengue. Os alunos do sexto ano vão sair, vão entregar panfletinhos para poder conseguir mobilizar as pessoas a ajudar no combate à dengue. Até as crianças estão envolvidas nesse projeto. A ação contou com a participação da Vigilância Ambiental, que acompanhou e orientou os trabalhos dos estudantes. Os personagens da equipe de Educação e Saúde também participaram da atividade. O mosquito está cada vez ficando mais grave. Tudo está começando a ficar maior e deixando as pessoas mais preocupadas. Mas tem gente que nem está nem aí. Eles já tiveram palestras, já foi desenvolvido, eles elaboraram junto com o professor de empreendedorismo vídeos que estão sendo visualizados por milhões de pessoas na internet. Eles fizeram também um projeto que é para capturar uma armadilha para ajudar na captura do mosquito da dengue. E eles estão observando os resultados. E hoje eles resolveram se mobilizar, sair em equipe para poder tentar demonstrar um pouco desse trabalho para a população. As crianças colaram cartazes e distribuíram panfletos informativos para mobilizar a comunidade. A gente está saindo na rua e entregando panfletos e colando os adesivos no carro. Você está fazendo a sua parte. O que você gostaria que as pessoas fizessem? A parte deles para eliminar o mosquito, que ele é bem mal.